Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiquei super feliz com o retorno do nosso bate-papo, o primeiro vídeo mais informal que a gente fez aqui no canal e eu percebi que vocês gostaram muito, fiquei muito feliz, muito obrigada a todos vocês e hoje a gente vai fazer mais um vídeo batendo um papo informal, um papo entre amigos, discutindo algum tema sugerido por vocês e um tema que foi sugerido por vocês foi a questão da empatia e eu gostei muito. Lembrando que esse vídeo, que vai estar na nossa playlist sobre bate-papos, são vídeos informais, tá bom? Se você quer vídeos mais teóricos, a gente tem todo o canal recheado com vídeos super teóricos, de aulas mesmo, né, pra vocês. Esse vídeo vai ser mais realmente esses, o vídeo dos formatos, né, os vídeos do bate-papo são de formatos mais informais, tá? São mais conversas, né, entre amigos, como se eu estivesse conversando com um amigo aqui na frente que eu estou, né? A gente vai falar sobre empatia um pouco, a minha percepção, né, pessoal, a trocar essas ideias com vocês, tá bom? Então eu peço que você curta esse vídeo, se você gosta, desse conteúdo que a gente produz e se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá. Bom, quando me sugeriram para falar a respeito de empatia, eu fiquei super feliz, que é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, né, ele e a questão da mulher, são dois temas que eu gosto muito ultimamente de discutir e são assuntos que eu acabo tocando nas minhas disciplinas de ética, né, nas aulas que eu dou na graduação. Falar de empatia é muito importante, né, sobretudo nesse contexto contemporâneo, adverso, né, que a gente vem vivenciando, né, a gente vem observando uma dificuldade das pessoas de compreenderem, né, a empatia e de materializarem na vida, sobretudo, né? Bom, a empatia, né, falando de uma maneira muito simples, seria essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, e ter a capacidade, ter a habilidade de fazer esse exercício. Se eu estivesse no lugar do outro, de que forma eu gostaria de ser tratado, né? As palavras que eu dirijo a essa outra pessoa, se fosse comigo, como é que eu sentiria essas palavras? Então, seria a empatia é o cuidado reflexivo de pensar antes, né, como é que a pessoa se sentiria, né, como é que a pessoa vai se sentir ao colocar determinada narrativa, ao ser colocada algum posicionamento? Se eu estivesse no lugar desta pessoa, como é que eu me sentiria ao receber essa comunicação, né? Então, é esse cuidado com o outro. E aí, eu gosto de dizer sempre que a empatia não é um conceito romantizado, né? Não é todos nós, do dia para a noite, nos amarmos e ninguém ter discordância e a gente sintonizar com todo mundo. Não, né? Claro que é natural numa sociedade múltipla, heterogênea, com pessoas diferentes, né, perspectivas, comportamentos, percepções de mundos diferentes, que a gente não concorde com todo mundo, né? Que a gente, às vezes, não tenha sintonia com todo mundo. Isso é natural, né? A gente não gosta de todo mundo. Mas aí é onde tá, onde é que entra a empatia? Eu não preciso ser melhor amiga de todo mundo, amar todo mundo para respeitar. Independente se eu gosto ou não da fala do outro, né? Se eu acredito ou não na perspectiva de um do outro, eu posso e devo respeitar. Então, a empatia é me colocar no lugar do outro, né? Me perceber também na posição do outro. Ter este cuidado. E aí, obviamente, a gente precisa ter cuidado. Claro que a gente tem um profundo respeito pelas perspectivas das pessoas, desde que não sejam falas, narrativas que violem o direito do outro, né? Que agridam o direito do outro. Aí é um limite, né? Então, seria esse exercício. Então, é óbvio que numa sociedade múltipla, a gente não concorda com todo mundo, a gente não gosta de todo mundo, a gente não sintoniza com todo mundo, mas a gente pode e deve respeitar essas pessoas. Esse respeito ao outro articula-se com outra categoria teórica, né? Que é a alteridade, né? Que de maneira muito simplificadora seria o respeito ao outro, né? A alteridade é o exercício de respeitar o outro, a humanidade do outro. E aí, a gente precisa refletir sobre outras questões, né? Como eu sou professora e não consigo deixar de dar sugestões, no livro de ética da Biblioteca Básica, a professora Barroca, ela coloca o que significa a alteridade, a tolerância, né? A tolerância positiva, negativa, alienação moral, ela vai articular todos esses conceitos nos primeiros três capítulos do livro, né? Então, eu sugiro que vocês leiam, né? Quem é de serviço social, que leia. Bom, existe dois modelos de tolerância que a professora Barroca coloca no livro. Existe a tolerância negativa e a tolerância positiva. A tolerância positiva é, de fato, o reconhecimento do outro. Eu reconheço que o outro é diferente de mim, que o outro tem percepções, desejos, vontades, percepções de mundo diferentes das minhas, mas ok, tá tudo bem. Isso pode e deve acontecer porque nós somos múltiplos. Isso acontece, eu convivo bem com essa pessoa, eu, de fato, respeito, e eu tenho uma convivência minimamente pacífica com esses indivíduos e eu consigo conviver muito bem, inclusive, muitas vezes, estabelecer amizade, né? Eu posso conviver e ser amiga de pessoas que têm uma perspectiva diferente da mim, não há problema algum. Ou seja, seria a tolerância verdadeira, né? A tolerância positiva seria essa materialização da tolerância de verdade. Já a tolerância negativa seria o discurso da indiferença amascarada. A tolerância negativa é aquele bom e velho discurso, eu respeito, desde que fique longe de mim. Isso não é respeito, isso é indiferença, isso é hipocrisia, né? Então, na verdade, é uma pessoa que não consegue lidar com as diferenças por alguma razão, né? Por algum medo, ela precisa se afastar, né? Ela não consegue estabelecer uma relação com as diferenças. Mas o discurso é o respeito, mas fique longe de mim. Na verdade, não é o respeito, né? Na verdade, é a indiferença. E existe a intolerância, que aí é o ápice da agressão, né? É quando eu não sequer, eu nem sequer consigo controlar os meus olhos, eu não consigo controlar a minha incompreensão das diferenças da diversidade. E o discurso intolerante, ele acaba por culminar na eliminação do outro. Seja a eliminação física, né? De maneira bárbara, né? A agressão física, às vezes até o assassinato. Ou a eliminação simbólica, né? Eu elimino o discurso do outro, eu ridicularizo o discurso do outro, né? Eu crio estratégias para que a narrativa do outro não tenha validade e são estratégias sempre desonestas, né? Então, infelizmente, isso acontece. Então, a tolerância negativa e a intolerância são grandes exemplos da incapacidade que o indivíduo tem de articular a empatia e a alteridade. Isso é muito triste e muito problemático. Nós vivemos numa sociedade diversa, né? E é fundamental que para manter um mínimo de civilidade que nós possamos conviver com essas diferenças, né? E está tudo bem. E a riqueza está na diferença. Se eu convivo só com pessoas que pensam iguais a mim, né? Que tem uma vida igual a minha, a gente não avança. É no pensamento diferente, é no debate das ideias, é nas concordâncias e discordâncias respeitosas, é nas experiências de vida diversas que a gente avança na vida, né? Que a gente enriquece o nosso repertório cultural, intelectual. É muito rico. E aí eu agora trago uma reflexão um pouco mais pessoal, né? O que é que nos atinge, né? Quando o outro tem uma vida diferente da minha? Ou quando o outro pensa diferente de mim? No que é que isso me atinge? Qual o problema? É o outro. É a vida do outro. Se eu não concordo, se eu quero ter uma vida diferente, que eu viva, né? Então que eu siga esse modelo. Mas eu não posso impor o meu modelo de vida, a minha percepção do que é certo, do que é verdadeiro para o outro. Se serve para mim, que eu viva isso. Mas eu não posso impor isso para todos, para a sociedade. Isso em todos os aspectos, né? Então se eu acredito numa lógica, se eu vivo uma lógica heterossexual, monogâmica, cristã, tá ótimo que eu viva isso, né? Que tem compatibilidade comigo, com o meu perfil, né? Que isso me faz bem, que isso é o meu perfil. Ok, tá ótimo. Mas eu não posso impor esse modelo para as outras pessoas. Então, por que essa dificuldade de conviver com as diferenças? Por que que o outro que é diferente me incomoda tanto, né? Acho que isso, inclusive, talvez seja uma demanda para uma reflexão mais profunda, né? As pessoas que têm uma profunda inabilidade de conviver com essas diferenças precisam trazer uma auto-reflexão e às vezes buscar até um profissional, né? Um profissional competente na área para auxiliar, para orientar nesse processo. Uma boa terapia, né? Então se o outro que tem uma vida distinta da minha que não tem nada a ver comigo, que as escolhas do outro não vão me afetar em nada, a orientação sexual do outro não me afeta em nada, a perspectiva religiosa do outro não me afeta em nada, então por que que isso me incomoda? Essa pergunta precisa ser feita e a gente precisa elaborar, a gente precisa entender, a gente precisa ressignificar isso e muitas vezes buscar a ajuda de um profissional, né? Talvez de uma terapia, de uma psicanálise, e aí você vai escolher a abordagem que melhor, que melhor, né? E agrade, mas eu acho que é importante investigar essas situações. Por quê? Porque eu de fato acredito que pessoas bem resolvidas com elas mesmas não se incomodam com as escolhas e percepções de mundo do outro. Quem está bem consigo não se incomoda com o outro. Deixa o outro viver e ser livre. Eu vivo e sou livre e deixo o outro viver e ser livre, né? Então as pessoas que estão bem consigo mesmas, elas deixam as outras pessoas em paz, né? Eu sei que é clichê, mas é muito verdade. Então é importante que a gente reflita, porque para que a gente viva numa sociedade, numa sociedade minimamente pacífica, claro que ela não é completamente pacífica, porque a sociedade é feita de contradições, né? Isso é da própria estrutura da sociedade. Mas minimamente, viver minimamente pacificamente, isso só é possível se a gente consegue conviver com o outro e conviver com o outro respeitosamente e conviver com o outro de uma maneira empática que eu de fato consiga me colocar no lugar do outro. Principalmente dos grupos historicamente oprimidos, né? Principalmente dos grupos que são alvo da violência do Estado, né? Que são alvo da violência da sociedade civil. E é importante dizer, né? O conhecimento, ele é uma estratégia, é um excelente caminho para romper com essa inabilidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque quando eu conheço, quando eu vou lá e busco conhecimento a respeito dessas situações, a ignorância vai embora e com ela o medo, porque normalmente o medo que eu tenho do outro é o medo do desconhecido, porque eu não conheço, né? Então, a ignorância seria nesse sentido, do desconhecido. Então, vamos conhecer, vamos entender, porque isso nos afasta desses discursos irracionais, né? Esses discursos que são completamente pautados no ódio, que são blindados contra qualquer forma de racionalidade. Então, nós precisamos romper com isso. Sobretudo, nós assistentes sociais que não podemos, né? Ter qualquer forma de preconceito. Isso está no nosso Código de Ética de 1993. O assistente social, ele precisa ser uma pessoa empática. Ele precisa ser uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Ele precisa ser uma pessoa que tem um discurso e uma narrativa respeitosa, né? Então, isso, independente de estar no Código de Ética, deveria ser a função, né? Deveria ser materializado por qualquer ser humano, né? Em qualquer pessoa, deveria materializar isso. Mas, para nós, assistentes sociais, isso é mais valioso. Isso é caro, porque estará dentro da nossa normatização. Então, espero que a gente compreenda melhor esse conceito, que a gente, de fato, materialize a empatia no nosso dia a dia, que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente tenha o exercício da tolerância positiva, né? Da alteridade, e que a gente vivencie isso nos nossos espaços, não só de prática profissional, mas de vida cotidiana, em qualquer espaço das dimensões da vida que a gente materialize isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Sugiram outros temas para a gente aqui, tá bom? Outras discussões informais para a gente bater mais papo aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada, um beijo, e até o próximo vídeo.